A mão da cara não se espanta, vai sair do DJ Porque aqui na rua tem que ir pra você Eu vou ter que falar do Farou falar pra tu Vou ter que falar do Pivete, do Choque, do Perú Eu vou ter que falar do cara de Fortalecer Eu vou ter que falar do Sintag e do DG Ó, deixa a atenção Não é o mais de bom É um monte no salto É um moro não Eu vou te dar de um papo Se tu não tá ligado Vai levando esse carro Liberdade pro sapo Eu vou te dar de um papo Falo que eu sou fiel Pra quem não tá ligado É o dedo do Morel Eu vou te dar de um papo Se liga parceiro, vai pra concorrência Aprende a respeitar Ponte na Providência Se tu não tá ligado Eu já tô bem de assalto Quem tem amiga piranha Joga as duas com o alto O DJ Jonathan O maneiro O mais pulado O mais pulado O que é vida louca Esse é o Jonathan 퍼- Quem é a favelada vai cantar Olha só Eu tô sentindo um bagulho aqui E eu falo, essa vibe é a concorrência Agora me amarro, cantando a proibência Eu vou te daria um papo, mas eu sou fiel Pra quem não me conhece, é o nego do Morel Eu vou te daria um papo, se liga parceiro que eu não sou criança Eu tô combinando, pode é vermelho, camisa preta e velanja Eu vou te daria um papo, sei que a vida é louca Aqui na minha esquerda tem o filho da moradora O moleque é chapa quente, escuta que eu vou te falar Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará Eu vou te daria um papo, não deixe pra depois Quem vai ser que a moradora levanta a mão, levanta a mão e faz Tchau, 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 tchau Eee, solta o meu papo, deixa aí, deixa aí O inverso assim, tchau, tchau, tchau Esse é o Jonathan Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau DJ, 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 DJ Se tu não tá ligado, manda a moradora voltar, sapinho voltar, eu adoro Esse é o Jonathan, DJ Bonapéu Se tu não tá ligado, eu adoro